Eu estou jogando com um jogo de jogo, que é um jogo de jogo, que é um inocente e louco, vocês já sabem. Essa é a minha primeira vez que eu estou jogando, essa é a minha primeira vez. Eu estou jogando com um jogo de jogo, que é um jogo de jogo de jogo, que é um jogo de jogo de jogo. Galera, eu voltei aqui. Agora, eu quero ver se eu vou ser um jogo, um inocente ou cheirinho? Galera, eu não sou um inocente, eu sou um inocente, eu não sou um inocente, eu não sou um inocente. Vocês já sabem quem é o inocente, a pessoa. Eu não vi, eu vi o lobo. Eu só não vi. Eu vou ali entregar um negócio da... Eu vou ali entregar um negócio da revista. Não vai pra casa só não, viu? Tá ouvindo as mãos? Oi. Amanhã a gente vai, Vanessa, a gente vai no caso, tá chovendo. Viu? 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 Não! Não vou entrar dentro da casa. Oh, tem uma menina aqui em cima. Galera, eu acho que tem uma igreja aqui. Perto. Acho que tem os barulhos de tiro. Pra matar o lobo. O lobo quer matar o caçador, galera. A... 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 Vinte e do... Falta um minuto. Pra acabar aqui... O tempo. Como foi? Eu não sei pra onde estou indo Tem uma igreja ali Melhor ficar lá Eu acho que não tem mais ninguém Galera, consegui sobreviver do lobo Não morri Mas é bom que eu sobrevivi, galera Até que eu fui muito bom nesse júri Galera Se inscreva no canal, galera E ative o sininho Esse jogo é muito legal Galera Eu acho que eu já vi Eu sou inocente, galera Não é simples Eu sou inocente, galera Não é simples Não é simples Não é simples Galera, é um bom momento Não importa, não importa Eu acho que foi ele que entrou dentro dessa casa, galera Então foi essa princesa daqui, eu acho que ela é Lobo Não, o Lobo passou agora Não viu Ele não viu Lobo, não é ela Aquela princesa Ele tá procurando Eu tô se afastando dele Eu acho que ele vai matar o Lobo Olha, pegou a velha Por enquanto só tem os dois É a única chance de ela matar o Lobo Galera Fiquei muito assustada agora com esse jogo Mãe, é muito legal porque eu venho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que ela tem um bom momento O que é isso? O que é isso? O que é isso? O louco está fugindo. Eu acho que eles estão morridos. O louco está fugindo. 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 O louco está fugindo.